Já estamos de volta ao vivo com o Bande Cidade pra você aqui na tela da TV Sucesso, a sua bande em Goiás. Obrigado pelo carinho pela audiência, agora são meio-dia e 48, obrigado pelo carinho aqui na tela da TV Sucesso. Manda o WhatsApp, hashtag Bande Cidade Interior, nome completo e bairro pra concorrer em ingresso ao cinema e também pra participar, opinar, sugestão de pauta e reclamação aqui na tela do Bande Cidade. 9956-1013, o WhatsApp tá liberado pra você participar com a gente. A Polícia Civil de Rio Verde desencadeou a Operação Júpiter contra autores de um homicídio que aconteceu em julho aqui na cidade. O Paulo Vitor Fagundes tem as informações e traz detalhes pra gente. Paulo Vitor, boa tarde. Boa tarde pra você, Romulo, boa tarde também pra você de casa que acompanha o Bande Cidade Interior. Pois é, viu Romulo, essa operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira e até o momento realizou a prisão de duas pessoas. A prisão de duas pessoas e também o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em residências de pessoas ligadas ao homicídio de Matheus Almeida Ribeiro, de 25 anos de idade, assassinado aqui na cidade de Rio Verde em julho deste ano. As investigações apontaram que Matheus foi assassinado por conta de dívidas de drogas. E essas duas pessoas que foram presas são o mandante e o executor do Matheus. Segundo informações dessas pessoas à Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 24 de julho, quando o Matheus estaria devendo uma certa quantidade, uma certa quantia de dinheiro por conta de dívidas de droga ao traficante. Como ele não havia pago, o homem mandou então que uma outra pessoa matasse o Matheus com cerca de oito disparos de arma de fogo que atingiram a região do tórax deste jovem de 25 anos. Em seguida, o corpo foi levado até um terreno baldio, aos fundos do bairro Nilson Veloso, aqui na cidade de Rio Verde, onde permaneceu até a chegada do Instituto Médico Legal, depois que pessoas, crianças na região que estavam empinando pipa, reconheceram o corpo. Sendo assim, então, as equipes da Polícia Civil e também do Instituto Médico Legal passaram a investigar o caso e encontraram, inclusive, o veículo localizado em um ferro velho na cidade de Montevidil. Uma perícia que foi realizada no veículo horas depois constatou, inclusive, que dentro do veículo haviam duas cápsulas de armas condizentes ali com os disparos que atingiram o Matheus Sibero. Após isso, então, foi passado por perícia no veículo que, com base no luminol, conseguiram encontrar vestígios de sangue que já haviam sido lavados previamente. Sendo assim, essas duas pessoas foram presas, confessaram o crime e o executor do crime disse ainda à polícia que receberia algo em torno de R$ 1.400 por ter cometido esse crime aqui na cidade de Rio Verde. A Delegacia de Polícia Civil e o Grupo de Investigação de Homicídios continuam, neste caso, a operação continua ainda durante essa semana a fim de descobrir sobre a participação de outras pessoas neste crime, o homicídio deste jovem de apenas 25 anos de idade. Volto com você aí no estúdio, Romulo. Obrigado pelas informações, Paulo Vitor Fagundes, crime cruel, cruel, independente da razão, motivação, a forma cruel como esses crimes acontecem não podem ficar impunes e tem que ter punição. E o ato é muito bem respondido quando tem esse tipo de operação aqui da Polícia Civil. A forma como a polícia trata esses bandidos aqui ao chegar dessa forma em uma residência é a forma correta. é a forma menos cruel do que eles foram, porque eles tiram a vida de alguém assim como se fosse nada, como se por trás daquela pessoa não tivesse família, não tivesse pessoas que fossem sofrer com aquilo. E aí chegam cruelmente, matam, destruem uma família inteira, matam de uma forma inescrupulosa, não tem forma legal de matar, mas essas ainda é mais cruel, tornam ainda mais dolorido o sofrimento da família, já perdendo um ente querido, ainda dessa forma cruel como é feito. E aí jogam assim, no meio de um lote baldio, como se estivesse jogando um resto de carcaça. Infelizmente, mas aí a polícia dá a resposta aqui, através dessa operação, com o doutor Adelson Candei e toda a sua equipe, mostrando a resposta para a população rioverdense. Parabéns aí à polícia e tomara que a justiça siga o mesmo caminho e dê a resposta com a punição severa para os autores deste crime. Agora, olha só para este caso. O motorista foi flagrado dirigindo a 212 km por hora. Você não está ouvindo eu falar de uma corrida de Fórmula 1, não? É um caso que aconteceu aqui em Goiás, na BR-060, um trecho onde... 070. Um trecho onde a máxima permitida é de 100 km por hora e este veículo passou a 212 km por hora, mais do que o dobro do permitido ali na via. Esse registro foi feito pela PRF, lá em Jussara, aqui no interior do estado. E além do motorista estar numa velocidade mais do que a autorizada, mais do que o dobro, ele também foi flagrado realizando a ultrapassagem em local proibido. Repara aí na faixa. É um local proibido. Então são dois pontos aí. Excesso de velocidade, ultrapassagem em lugar proibido. A PRF informou que o condutor do veículo foi autuado pelas infrações de trânsito de ultrapassagem proibida com multa de R$ 1.467,35 e excesso de velocidade superior a 50% permitido com multa de R$ 840,41. E também, aí sim, vem a punição maior, porque essa multa aí é ilusória para quem tem um carro desse, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. A carteira dele está suspensa por conta deste ato. Este sim, vale a pena, porque essas multinhas aí de R$ 1.400,00 e R$ 880,00, pra quem é dono de um carrão desse aí, meu amigo, é café pequeno. A multa deveria ser até maior. O risco que ele tá colocando na vida das pessoas, não só a dele, mas a dele parece que ele não preocupa muito, colocando a vida de outras pessoas em risco. Aí a PRF fez essa autuação. A PRF informou que não foi possível realizar a abordagem do motorista, até porque a PRF não tem carro de Fórmula 1, né? Não tem uma Ferrari ali pra sair correndo atrás de um criminoso com R$ 212,00 por hora. Criminoso, cometeu um crime de trânsito. Então, cometeu um crime é criminoso. E agora, ele vai sofrer as penas aí com a suspensão da carteira e também com a multa. A multa não vai nem doer no bolso dele, não, porque tem esse carrão aí, a multa é pequena. Aí também, se bem que é CNH, pra ele não deve ser problema também, não, né? É, porque deve colocar um motorista, pagar um motorista, deve ter dinheiro pra isso. Aí, infelizmente, é o que mais acontece aqui no Estado. Olha, você que tá assistindo a gente agora, quer ficar conectado, tá sem internet, preste atenção no recado que a gente vai dar no vídeo aí pra você. O mundo hoje está na palma das suas mãos. E se você não consegue trabalhar ou assistir sua série por causa de uma internet ruim, você está parado no tempo. Com a 5Gnet, o futuro é agora. Uma super internet com suporte rápido e eficiente. Uma marca há mais de 12 anos no mercado regional. Planos especiais para a sua internet residencial, empresarial e rural. Uma super internet, um super suporte, é só aqui na 5Gnet. A gente segue com o Band Cidade pra você aqui na tela da TV Sucesso Band. E agora é hora de dar um recado do Balcão de Empregos pra você que quer trabalhar. Tem oportunidade no mercado de trabalho, tem chances, mas às vezes as pessoas precisam escolher querer trabalhar, querer se entregar, querer buscar um algo a mais. É isso que tá faltando um pouquinho pra muita gente, mas oportunidade tem. É hora do Balcão de Empregos. Vamos trabalhar? Tem oportunidade no mercado de trabalho, tem oportunidade pra quem quer trabalhar. Vamos ver as vagas aqui? Vem cá e enche a tela comigo. Ó, vagas pra empresa de serviços terceirizados aqui em Rio Verde, está contratando porteiro e jardineiro. Pode ser porteiro ou porteira com experiência ou com vontade de trabalhar. mande o currículo aí no WhatsApp 9224-9754 ou 9653-6879. Vagas então pra porteiro ou jardineiro aqui em Rio Verde. Mandar o currículo aí no WhatsApp 9224-9754 e 9653-6879. O telefone tá aí na tela? Tira uma foto aí e registra pra que você possa então se candidatar para uma dessas vagas. Também tem mais vaga aqui no mercado de trabalho em Rio Verde. Vaga pra porteiro e controladora de acesso. Já é uma outra empresa. O telefone é 9975-6993. 9975-6993. Manda o currículo para esse WhatsApp. Você que é candidatário aí pra essas duas vagas, controladora de acesso e porteiro. Tem mais vagas? Por hoje são essas apenas. São essas vagas aí então no mercado de trabalho pra você que quer trabalhar. Boa sorte. Pra quem não tem, nem liga nem manda o currículo. Tá? Não vai gastar o tempo da empresa nem o seu não. Nem manda. Deixa. Não vai mandar não. Se você estiver disposto a querer trabalhar, quiser fazer algo diferente, pega aí o WhatsApp e manda o currículo. Se não quiser, não manda. Não vai ganhar o tempo da empresa nem o seu não. Aliás, perdeu o seu tempo e o tempo da empresa. Tá? Bem claro. Balcão de Emprego volta na próxima quinta-feira. Ontem foi aniversário de Santa Helena de Goiás. 81 anos completou a cidade de Santa Helena ontem, né? Vem comigo porque a partir de agora nós vamos trazer aqui no Bande Cidade o quadro de olho na política. 14 de outubro, a cidade de Santa Helena completou mais um ano, 81 anos. Uma idade de uma cidade que está cada vez mais em busca de um crescimento. E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o prefeito eleito da cidade, Iris Parreira, que irá comandar a cidade de Santa Helena de 2025 ao final de 2028. Prefeito, seja bem-vindo. Parabéns aí pela eleição. E que bom a gente aproveitar essa data de aniversário da cidade para falar do futuro da cidade de Santa Helena a partir de 1º de janeiro. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o espaço de estarmos falando sobre as eleições que passaram, o espaço democrático, aonde tivemos o êxito de sair eleito prefeito por Santa Helena de Goiás. Então quero agradecer a toda a população de Santa Helena, dizer que está de parabéns pela democracia estabelecida no processo eleitoral. E a partir de janeiro vamos trabalhar para que a nossa cidade possa crescer. Quando se fala em reeleição, principalmente nas cidades do interior do estado, dificilmente se vence a máquina administrativa. O senhor conseguiu vencer a máquina administrativa em Santa Helena e ser eleito lá na cidade, né? Mesmo com o candidato que estava sendo apoiado pelo atual prefeito, tendo ali ao seu lado a prefeitura e a máquina administrativa. De que forma que o senhor viu essa vitória dentro desses pontos específicos e costumam dificultar sempre uma vitória? É, a gente sabe que o poder público tem uma vantagem muito grande em um processo eleitoral. Só que referente ao nosso município de Santa Helena, a gente tinha um adversário que tinha a máquina pública, que era o prefeito João Alberto, o pai dele, o Auxílio Rodrigues, a Raquel, o ex-primeira-dama. Mas nós tínhamos do nosso lado aliado também o nosso governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela. Então isso contrapôs aos pontos e fez com que a gente mostrasse a nossa proposta, andasse, de casa em casa e levasse essa proposta para o povo de Santa Helena e fazer com que a realidade do povo foi a vitória de Iris Parreira. 81 anos completou a cidade ontem e o senhor assume a partir do dia 1º de janeiro. Quais serão as primeiras atitudes que o senhor deve tomar ali na cadeira de prefeito da cidade? A gente está olhando agora um processo de transição, vamos ver a realidade do nosso município e aí depois dessa realidade da transição, a gente já vai entrar já com o nosso plano de governo que foi colocado em discussão e colocar em prática para que a população de Santa Helena saiba que a prefeitura realmente agora vai estar ao ouvido da população para que possa desenvolver as ações sociais e a ação administrativa daquele município. Muitas pessoas de Santa Helena questionam a questão de Rio Verde, por exemplo, até mesmo Jatai, Mineiros, outras cidades aqui do Sudoeste, receberem um número grande de indústrias e ter ali uma expansão também na geração de empregos e automaticamente gerar um crescimento para os municípios. Rio Verde, por exemplo, a gente pode citar aqui a vinda da BRF que fez com que a cidade desse um salto gigantesco e transformasse hoje no tamanho que é, na força que é. Santa Helena vai ter essa visão de buscar essas indústrias, esse crescimento que a população espera de geração de empregos, de novas oportunidades, até para atrair o olhar também de outras partes do Brasil? Claro, a gente trabalha no intuito de olhar o que está dando certo. Então a gente tem cidades próximas de Santa Helena que desenvolveu muito na parte industrial. Então isso gerou muita economia para o município e para a nossa região do Sudoeste. Então a gente tem consciência disso, vamos trabalhar em parceria com essas cidades que tiveram esse desenvolvimento e levar isso para Santa Helena. Santa Helena hoje é uma cidade pronta, uma cidade que tem 40 mil habitantes no censo e a gente vai levar aí empresas para que a nossa população não precisa sair de Santa Helena para ir procurar serviço em outra cidade. Claro, isso tem um tempo que a gente vai trabalhar, vamos trazer um incentivo para esses empresários, vamos trazer que esses empresários conheçam a nossa cidade e fazer parceria com as cidades próximas que estão em desenvolvimento econômico do Sudoeste. Como é que é a relação hoje do senhor com o atual prefeito João Alberto e de que forma que deve ser essa transição na gestão? A gente está vendo hoje lá em Goiânia, por exemplo, na capital, vamos dar esse exemplo, onde o atual prefeito acabou perdendo as eleições e a cidade está entrando num caos maior que já estava, né? Com demissões, com situações que estão deixando ali um gargalo muito grande para quem for assumir em 1º de janeiro. Esse alinhamento vai existir entre o senhor e o atual prefeito para que Santa Helena não perca nesse sentido? Com certeza, porque o atual prefeito, querendo ou não, ele é um filho de Santa Helena. Então, ele vai morar em Santa Helena, ele vai persistir por essa cidade. Então, o momento que a gente colocou a transição é para isso, para que tenha um bom entendimento entre a gestão que está afindando e a nossa gestão que vai começar em janeiro, para que o povo de Santa Helena não tenha nenhum prejuízo em relação ao funcionamento da nossa cidade. Hoje, o que o senhor vê que seja o maior gargalo da cidade de Santa Helena? Um ponto que tem que ser focado durante a sua gestão? A gente trabalha muito, o pessoal sempre fala que a questão da saúde é um gargalo que sempre é a princesa dos olhos do administrador, né? A gente vai fazer, sim, com que a nossa saúde, ela cresça cada vez mais, trazendo tecnologia profissional com responsabilidade. Mas hoje, o nosso município, o pessoal clama muito a nossa população por emprego. Então, nós vamos trabalhar para que a gente possamos trazer empresas para que gere emprego no nosso município e fomentar também o comércio local da nossa cidade, fazendo com que as empresas que tem ali em Santa Helena possam gerar emprego imediato para a nossa cidade. A gente tem hoje a plataforma multimodal, né? Muito próxima. Dá para explorar isso, para trazer essas empresas para a cidade de Santa Helena e ganhar mais pontos, digamos assim, nessa geração de empregos? Sim, a gente vai trabalhar isso, visitando todos os empresários. Tem empresas que, às vezes, não querem estar lá em Rio Verde, por um motivo, às vezes, de logística. Então, a gente vai oferecer a nossa cidade para que eles instalem as empresas em Santa Helena. E eu tenho certeza que todos os empresários que procurar o prefeito eleito, Iris Parreira, vai ter o respeito, vai ter um prefeito que vai olhar pelo setor industrial, porque são os empresários que geram riqueza e geram emprego para o nosso município. Então, tem meu respeito essa classe dos empresários. O senhor demonstrou aí durante a campanha, e está demonstrando agora também aqui na entrevista, ser uma pessoa muito serena, muito calma, muito tranquila. Esse perfil é o perfil que o senhor acha que vai adequar ao que está precisando Santa Helena neste momento? Essa aproximação com a população, essa ligação direta com a população de Santa Helena? Sim, isso foi um ponto positivo para que o nosso projeto vince a ser vitorioso. O Iris é o Iris odontólogo dentista, é o Iris jogador de bola, é o Iris amigo, é o Iris do campo, é o Iris que participa de jogador de futebol. Então, assim, não tem maquiagem. A mesma pessoa que vai ver o Iris no executivo como prefeito é o mesmo da vida pessoal dele. Pé no chão, humilde. Isso, meu pai, quando o prefeito, lá em Santa Helena, Gersino Parreira, ele falou bem claro isso para mim. Eu fiz isso, você quer entrar na vida pública? Não muda. Se você quer mudar, não mexa com a política, não use o eleitor para depois você ganhar eleições e abandonar. Então, isso é um perfil meu, perfil calmo, tranquilo, gosto de ouvir as pessoas, e eu acho que com isso a gente vai errar menos. O senhor vai montar as secretarias do senhor baseado nas questões técnicas ou vai ser realmente por questão de confiança? Qual vai ser o ponto crucial para a escolha desses secretários ou o senhor já tem eles escolhidos neste momento? Não, a parte secretária a gente não tem nomes ainda, mas a gente vai fazer sim uma escolha onde vamos colocar pessoas que tenham capacidade para gerir a pasta, mas que também que seja pessoa confiança, que trabalhe junto com o prefeito para que a gente possa crescer o município e automaticamente levar o resultado que a nossa população precisa. Estão perguntando aqui no ponto, pergunta para ele qual time que ele torce. É Palmeiras, gente, já está de verde aí. Não é, prefeito? Não, não, não. A cor da camisa foi escolhida pela logística da nossa campanha, mas o íris é flamenguista. Ah, tinha que ser flamenguista. Logo flamenguista, Cairo. O Cairo Tobias fica feliz. Prefeito, muito obrigado pela participação do senhor, parabéns aí pela eleição, parabéns também ao Zé Ricardo. É bom a gente ver, a gente falou que durante a campanha em Rio Verde foi um grande exemplo disso. Às vezes buscam marqueteiros em outras cidades, outros estados que não conhecem a realidade ali do município, não sabem o que é cada cidade, o que a população realmente carece, necessita e o que a população quer receber. O senhor contratou aí uma pessoa conhecedora do assunto, que é da região e que fez a diferença com toda certeza também, mostrando realmente quem é o candidato Íris Parreira para a população. Então, reiterar só um aviso, na verdade, Santa Helena, o aniversário é dia 20 de outubro e é 76 anos. Então, assim, está sendo adiado essa festa antes do dia 20, por motivos que o prefeito eleito está fazendo essas datas festivas, mas é 76 anos, dia 20 de outubro. Ah, é? Isso. Um caso novo para mim, não sabia. Eu, para mim, estava comemorando ontem e já era aniversário mesmo, então... É dia 20. É só a prefeitura que decidiu antecipar a comemoração. Antecipou as datas comemorativas, isso. Está certo, bem explicado. Obrigado, parabéns, senhor, pela eleição e sucesso aí nessa nova gestão. Obrigado e eu agradeço o espaço. Estaremos lá de portas abertas para que possamos fazer que Santa Helena cresça e vocês mostrem a capacidade administrativa e do poder econômico daquela cidade. Com certeza. Obrigado a todos aí de Santa Helena, que sempre nos abraçou muito. Um abraço para todos os santelenenses que estão acompanhando a gente aí. Olha, o quadro de Olho na Política volta na próxima semana aqui dentro do Bande Cidade. Olá, nessa terça-feira, dia 15 de outubro, comemoramos o Dia dos Professores. Todo mundo aí tem um professor que marcou, né? Aliás, se você quiser mandar, manda para a gente no WhatsApp 99561013 a foto com algum professor que te marcou aí na sua história, seja no ensino fundamental, médio, educação infantil ou até mesmo na faculdade, manda para a gente aí, tá? E se todo mundo tem um professor que fez parte da sua história, que não esquece de jeito nenhum, vamos trazer uma reportagem agora também mostrando a importância desses professores nas nossas vidas. O cara Tobias e o Alessandro Siqueira foram conhecer de perto a história de um professor que é apaixonado em ensinar e a gente vai conferir a história dele agora na tela do Bande Cidade. Vem cá. Eberti é professor há 12 anos e viu na profissão a oportunidade de contribuir com a formação de pessoas. Eu decidi ser professor porque eu entendi que era um espaço onde eu podia de fato contribuir. Eu acredito que o que vai mudar de fato o mundo é a informação de qualidade e a conexão entre as pessoas. E nenhuma outra profissão me possibilitaria ter contato com tantas pessoas simultaneamente e fazer parte da evolução delas. O professor que entende que o seu papel na verdade é de transição, de suporte, ele se sente gratificado a cada conquista dos seus alunos. Eu posso semestralmente viver o sonho dos meus alunos, vê-los passar principalmente em medicina e acompanhá-los dentro dessas felicidades. Eu sou professor de fundamental, então eu dou aula desde o sexto ano. Quando eu tenho a oportunidade de acompanhar os sete anos da formação desse indivíduo, eu começo a ter contato com crianças e termino tendo contato com adultos, com homens e mulheres que eu sei que vão estar prontos para mudar a sociedade. E eu não vejo nenhuma outra profissão que poderia fazer isso. Por isso eu sempre me entrego de corpo, alma, coração, com todo carinho que eu puder fazer, tentando fazer com que as minhas aulas sejam bem dinâmicas e significativas para os alunos. Porque, no final das contas, é isso que a gente acredita como educação. Aquilo que, de fato, possa alterar a formação desse indivíduo para que ele possa florescer na sociedade. No final das contas, não é muito por mim, é muito mais por eles. No dia dedicado à homenagem aos profissionais que têm a missão de levar informações e conteúdos de qualidade para a formação de cidadãos, os alunos entendem a data como uma justa homenagem. Na minha opinião, o professor é a profissão essencial. Sem eles, não teria outra profissão. Porque é a partir do professor que a gente aprende o que a gente precisa aprender. A gente precisa saber a importância do professor de verdade. Eu acho que nessa data é importante a gente ter consciência e saber exaltar quem a gente tem na nossa frente todos os dias dentro da sala de aula. A gente precisa dar esse valor para quem tanto merece, para quem tanto se dedica. Se dedica a gente, aos alunos. Eu amo os meus professores. Aqui é um ambiente muito leve. Eu queria agradecer ao Ebert, em especial. Ele é um professor ótimo. A didática dele é muito boa. A Ruth, a coordenação daqui, todos são maravilhosos. Eu amo estudar aqui. É realmente um ambiente muito bom. Eu acho que nessa data é muito importante a gente ter consciência e saber respeitar, dar o valor aos professores. O Dia dos Professores é comemorado em várias datas ao redor do mundo. No Brasil, as comemorações tiveram início em 1827, quando o imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar no país. Entretanto, as comemorações só se tornaram oficiais em 1947, quando o professor paulista Salomão Becker sugeriu uma homenagem ao educador. Cara, é um reconhecimento. Porque o nosso trabalho é muito árduo e a gente cresce muitas vezes ouvindo que o professor ganha mal, que a vida de professor não é legal, que é um ambiente que... Ah, não, até professor, você só dá aula ou você também trabalha? É uma pergunta que a gente sempre responde. E eu, por outro lado, acredito que é uma das profissões mais laureadas, onde o tempo todo eu tenho a oportunidade de receber o reconhecimento das instituições que eu estou, reconhecimento dos alunos por parte dos pais, a minha família é orgulhosa daquilo que eu faço. Ter uma data como o dia 15 de outubro é, mais uma vez, ser lembrado da minha escolha, da minha missão e poder, de fato, alterar o mundo com o meu trabalho dia a dia. Essa paixão por ensinar e influenciar positivamente na vida dos alunos faz com que o professor seja um dos queridinhos entre os estudantes. Eu gosto muito do Ebert, porque ele é um professor que, além de professor, ele é amigo. Aqui a gente tem professores que a gente pode contar, que são mais que só professores, eles são além disso. Especialmente para mim, porque eu e o Ebert a gente se conhece já tem um tempo. Ele é um professor muito, muito, muito bom. Eu admiro muito ele. Ele é uma ótima pessoa, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Ele é um papel, assim, ele tem um papel essencial. E o professor transmite a sua mensagem sobre a importância dessa profissão, que, com certeza, faz parte da vida de cada um de nós. O que eu sempre falo para os meus alunos, eu brinco muito que, quando o aluno conversa demais em sala, que eu era desse jeito e acabei virando professor. Pode parecer que é de forma pejorativa. Mas, se você, de fato, tem como principal habilidade o ensinar, o transmitir, aposte nessa profissão. É uma profissão que não vai deixar de existir, independente das tecnologias que aparecerem. E é uma profissão que, de fato, você consegue plantar e ver o crescimento daquilo que se vai colher. Um professor que não desiste da missão de educar, ele, com toda certeza, vai contemplar muitas vitórias, não somente suas, mas de todos ao seu redor. É, e para todos os professores que estão assistindo a gente, nossos parabéns. Feliz dia do professor. Eu, para mim, vejo a profissão do professor como a mais importante profissão que existe, porque forma todas as outras. É o professor que forma o médico, que forma o jornalista, que forma o advogado, que forma o engenheiro, que forma tudo. Forma os profissionais da odontologia, forma o enfermeiro, forma todo mundo. Professor que forma o professor. Então, professor realmente faz a diferença. E deveria ser uma classe muito mais valorizada ainda no país inteiro. Graças a Deus que a gente tem algumas unidades particulares que valorizam, alguns estados e municípios que valorizam, mas, infelizmente, não é uma regra geral. Precisava de uma valorização ainda maior, porque eles merecem. Parabéns a todos os professores que assistem o Bande Cidade, nesse dia tão especial de vocês, tá? Tudo de bom. E aí fala de professor, na minha cabeça vem professora Vanja. Foi minha primeira professora, no Pré, no Colégio Municipal Frei Nazareno Confalone, lá em Goiânia, no Setor União. Hoje Setor União, na época Vila União. E aí eu tinha muito medo de ficar longe da minha mãe. Eu ia pra escola e chorava, chorava, eu lembro como se fosse ontem. E ela me levava pra todo lado, levava eu pra sala dos professores na hora do intervalo, ficava só com ela. E acabou que no dia que eu saí da escola eu chorei, mas de saudade dela. Fez parte da minha história. Professora Vanja, não esqueço de jeito nenhum. Foi a professora que mais marcou na minha história. E a outra, Maria do Amparo, professora de Matemática e Geometria. Quando eu estudei, fiz a oitava série pra fechar o ensino fundamental em Monte Carmelo, Minas Gerais, no Colégio Polivalente, lá em Monte Carmelo, Minas Gerais. E eu cheguei lá, o nível da educação em Minas Gerais, a rede pública, é alto, muito alto. É nível particular mesmo. A educação era de muita qualidade. Pelo menos nessa época era de muita qualidade. E eu tava muito atrasado. Eu tava vendo matérias lá que eles viram na sexta, lá em Goiânia. Então, eu acabei mudando no meio do ano e encontrei algumas dificuldades. Ela me ajudou e lá eu tive um conhecimento muito alto. E também não esqueço dela. Foram os professores que mais me marcaram a minha história aí. E você? Quais foram os professores que te marcaram? Hã? Essa aí te marcou demais, né, Dina e Silva? Qual foi a professora ou professora que te marcou? No bom sentido, né? Aquele que te deixou aí boas lembranças por um bom ensino, pela educação, pelo respeito. Manda pra gente. 995-610-13. Se tiver a foto com ele ou com ela, manda pra gente também. Aliás, durante o momento que estiver aqui no estúdio, pode deixar o WhatsApp aí. O pessoal aí mandando as mensagens no 995-610-13. Porque daqui a pouco tem hora do consumidor. Doutora Ana Carolina Martins já está por aqui no nosso estúdio. Pra gente esclarecer dúvidas sobre cartão de crédito. O que pode, o que não pode. O que fazer quando a fatura não chegar. Eu posso pegar meu cartão de crédito e passar na maquininha da minha empresa pra me fazer um dinheiro aqui extra pra me pagar um boleto? Pode ou não pode? Daqui a pouco a doutora Ana Carolina vai esclarecer pra gente, tá bom? Pode ou não pode, Alessandro? Acho que não, hein? Hã? Acho que não. Acho que não? Será que pode ou não? Daqui a pouco a doutora Ana Carolina vai responder pra gente. Já, já. Agora é hora de dar um recado especial pra você da DG Implantes. Tratamento dentário não é caro. O caro é deixar pra depois. Já tem um videozinho aí da DG Implantes? Se não tiver, a gente dá o recado da DG daqui a pouco. Tem? Então vamos chamar o vídeo que o doutor Danilo Guimarães vai trazer um recado pra gente como uma paciente super especial. Não é isso, doutor Danilo? Tô aqui hoje com a dona Bigair, paciente que conheceu a gente através da TV. E tá aqui agora já com esse sorrisão, mostra o sorrisão pessoal. Tem só 11 dias que a gente fez a cirurgia. Ela já tá podendo começar a utilizar o tratamento que foi realizado. E ela vai contar pra vocês, vai fazer um depoimento pra gente. Depois a gente une os vídeos pra você ver o que que já mudou na vida dela. Então você que fica aí com pessoas te falando pra não fazer implante, né DG Implantes? Isso. Falando mal dos implantes, ela vai te contar agorinha o que que você precisa fazer e o que que ela fez pra poder tá realizando o sonho dela aqui junto com a gente. E mais uma vez, obrigada a senhora pela confiança, viu? De coração mesmo pra ela ter visto na TV, acreditado e vindo até aqui. Tá, DG? Obrigada. Obrigadão. Fiquem todos com Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Depois, agradecer ao Dr. Danilo com a equipe dele. Eu fiz o transplante. De modo que eu não senti nada, nada, tudo. Graças a Deus, tá tudo bem. E agradecer a todos vocês aqui da clínica, que são um amor de pessoas. Eu já fiz a parte anterior. Já tá tudo com seis dias, já tava o implante pronto. E, graças a Deus, eu não sinto nada. Nada, nada. Tá tudo maravilhoso. Sinto muito feliz por isso. Obrigada. Que coisa boa! Muito bom saber que a senhora fez isso aí, dona Abigail. Fez a parte da senhora, procurou a clínica e que teve esse resultado tão magnífico aí. Parabéns pra senhora, por esse sorrisão lindo que a senhora tá. Parabéns por ter escolhido a DG Implantes. Com certeza fez a diferença. E parabéns por assistir a gente também. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela confiança no nosso trabalho também, viu? Ó, super beijo pra senhora e gratidão aí pelo carinho, pela audiência, pela confiança também. E você que tá em casa, quer também voltar a sorrir? Quer chegar até o Natal, Ano Novo já sorrindo? Dá tempo! 92499751, 92499751. Tem o fixo 36210877, 36210877. Uma clínica que preocupa com você, em atender pessoas. Doutor Danilo Guimarães e toda a sua equipe estão preparados pra receber você e a sua família e cuidar do seu sorriso. Saúde bucal é algo muito sério. Coloca isso em primeiro lugar, coloca aí na sua lista de prioridades. E agenda já o seu horário. Vai lá, faz a avaliação pra saber como que está a sua saúde bucal. Depois você se organiza pra poder fazer o tratamento e cuidar de você. Seja a prioridade. Afinal, tratamento dentário não é caro. O caro é deixar pra depois. Vamos seguir com o Banho de Cidade. A Guarda Civil Municipal conduziu pra delegacia um homem de 21 anos que agrediu a sua namorada de 15. Aí já tá a coisa mais explicada, né? Uma menina de 15 namorando com um cara de 21. Mas enfim, isso não é coisa minha. Isso é com os pais. O repórter Paulo Vitor Fagoso está de volta. Vai trazer os detalhes deste caso pra gente. Como que foi essa história aí, Paulo? Romulo, na verdade a GCM chegou até essas duas pessoas após uma denúncia anônima de uma pessoa que passava frente a um parque aqui da cidade de Rio Verde e observou o momento em que um homem de aproximadamente 20 anos de idade agredia um adolescente. Ele então acionou a GCM, que foi até o local. Ao chegarem nessa praça, nesse parque aqui da cidade, eles encontraram um homem muito parecido com aquelas características e perceberam que junto a ele tinha também uma adolescente que tentava, de toda forma, cobrir o rosto. Sendo assim, eles perguntaram o que havia acontecido e a menina, por sua vez, negou, disse que não havia sido agredida e que o namorado não havia batido nela. No entanto, quando as equipes pediram pra que ela mostrasse o rosto, foi possível observar que não apenas no rosto dela, mas por todo o corpo, tinham hematomas ali de pancadas, né, de agressões. Sendo assim, este rapaz foi encaminhado à delegacia de polícia civil, vale lembrar que ele tem 21 anos de idade, enquanto a mulher agredida é uma adolescente de 15 anos. Segundo relatos dos dois à polícia civil, eles são namorados e é um namoro já marcado ali por muita discussão, inclusive por agressões como essa de violência física. Sendo assim, a GCM precisou de duas viaturas, tanto pra colocar a vítima, né, uma menina de 15 anos, quanto também o autor até pra garantir ali que ambos não se agredissem e nem mesmo que o autor continuasse a agredir a adolescente. Na delegacia, este rapaz prestou o depoimento e foi conduzido até a casa de prisão provisória aqui da cidade de Rio Verde, onde deve responder aí pelo crime de violência contra a mulher. Já a jovem foi encaminhada para o Conselho Tutelar... Tivemos um problema aí no sinal do link com o Paulo Vitor Fagundes, ao vivo, pode tirar o link da tela, mas dá pra entender aí a história, é o caso. A jovem encaminhada para o Conselho Tutelar porque é menor de idade, 15 anos apenas, e o autor aí é maior de idade, 21 anos. O papai e a mamãe também tem que tentar, a gente sabe que é difícil hoje em dia controlar os jovens, adolescentes, eles querem fazer tudo do jeito deles, mas evitar que isso aconteça. Porque a chance de quando tem esse envolvimento aí de uma adolescente, de um menor com uma pessoa de maior, já vivida, é diferente. É diferente. A diferença de idade no relacionamento, eu acho que isso pouco importa. Tem muitos casos aí de 20, 30 anos que se dão muito bem. Não é esse o caso. Mas é a questão de ser ainda uma pessoa que está na fase de adolescência. É uma... quase criança entrando na adolescência, 15 anos. Então, é... ainda não tem muito poder de decisão, não sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Tem que tomar cuidado quanto a isso. Tem que tentar proteger e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ainda está na cabeça, ainda formando ideias, formando questões reais da vida, né? Está chegando agora para o mundo real. Até ali era o mundo das fantasias, das questões, das ilusões que a gente vai vendo até os 14 anos. Aí entra no 15 e começa a conhecer o mundo. E aí vai até 18, 19 para saber, olha lá. Tem gente que está com 50, 60, com 30, 40 e ainda não sabe o que é o mundo. Mas vem uma menina de 15 anos. Ou para o intervalo, depois do intervalo a gente volta com a doutora Ana Carolina Martins, presidente do Procon. Quadro Hora do Consumidor. Hoje vai falar de um assunto muito interessante e muito importante. Você aqui. Você tem cartão de crédito. A fatura não chegou. O que acontece? Não paga? Será? Daqui a pouco a gente fala. Se por acaso eu for fazer uma compra internacional com o meu cartão de crédito, pode ser cobrado uma taxa extra? Tem alguma questão que eu não posso fazer? Daqui a pouco a gente explica. Eu pego meu cartão, passo na maquininha que eu tenho, meu próprio cartão, minha própria maquininha. Pode ou não pode? Daqui a pouco essas e outras dúvidas vão ser esclarecidas aqui no quadro Hora do Consumidor com a doutora Ana Carolina Martins. Pra você participar com a gente, é só mandar o WhatsApp pro 99561013. O WhatsApp tá liberado, é seu, pode usar à vontade. É pra você, é por você, é com você. É sempre olho no olho na tela do Bande Cidade. Até já!